olá galerinha do youtube que fala que é o megaton x cara se o seu megatonzão deixa logo seu like cara muito importante você deixar o like deixa o like cara deixa o like agora para o youtube recomendar meus vídeos para vocês youtube não está recomendando meus vídeos galera não está recomendando para poucas pessoas demora muito para recomendar porque vocês vocês inscritos e não não estão deixando um like é muito importante deixar o like galerinha também tem um grupo no whatsapp na descrição pega e entra no grupo para interagir comigo todos os dias eu converso todos os dias lá com o povo do meu grupo cara eu quero ver todo mundo lá eu tenho mil e poucas pessoas aqui e não tô vendo ninguém lá cara só te sei pessoas eu quero ver todo mundo o 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 os animais o que são os animais Aza atrás da brinca o que é isso estou com o um Aza Eza Aza da brinca a mas esses personagens está começando tem uma coisa muito parecida o carro-bo por aí o carro-bo, pegando meu carro o carro-bo pelo carro-bo ele não tem uma coisa então não está o carro não está várp as pessoas vamos usá o 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